Você sabe, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, até mesmo os norte-americanos não sabem como é a vida na reserva, ou sobre os povos indígenas, ou você sabe sobre o povo nativo, suas perspectivas nos dias modernos. Eles estão tão desconectados porque as reservas indígenas, ou a vida nas reservas, estão tão desconectadas da vida urbana, e isso tem sido feito sistematicamente, sabe? São anos e anos de tratados que foram rompidos, rompidos ao longo dos anos. Preciso te dizer, quaisquer que sejam as reservas e outros lugares que eu vá, essa é uma pergunta que me fazem, Sadguru, como devemos, sabe, estruturar o nosso futuro, o que devemos fazer, nossos jovens? Então eu tenho dito exatamente a mesma coisa, é muito, muito importante que você faça parte do sistema. Ao mesmo tempo, não abra mão de suas raízes, você tem que passar por uma educação moderna, você deve assegurar que seja bem sucedido, de que você faz parte do sistema, vocês não se tornarão um povo de arquivo, vocês não são um arquivo, vocês não são um arquivo de alguém, vocês não são algum tipo de arquivo exótico para ser olhado, vocês são um povo vivo, vocês pertencem a essa geração, mas ao mesmo tempo, não abandone as raízes, porque se você deixar as suas raízes, a árvore morrerá de qualquer jeito, ok? Hoje, as folhas podem estar verdes e amanhã ficarão marrons, acontece num instante, mas o importante é que as raízes estejam nutridas. Portanto, é importante que em suas reservas você eduque seus filhos em sua língua, em seu processo espiritual, em qualquer misticismo e descobertas que acontecem, e na cultura. Mas ao mesmo tempo, você tem que se dar bem no mundo moderno, porque vocês são um povo vivo, vocês não são um arquivo, para alguém vir e olhar para vocês como se fossem de outra época. Você não é de outra época, você é daqui, agora. Foi realizado um estudo, um dos maiores estudos recentemente pelos iluminativos, dizendo que o principal desafio que as comunidades indígenas enfrentam aqui na América não é a diabetes ou o acesso à boa educação ou saúde. Ao invés disso, era a invisibilidade. Nós sendo removidos, adorei como você disse, em não ser um arquivo, não ser uma peça de museu, mas ser ativo, hoje. Que tipo de conselho você daria a alguém quando se trata de tentar assumir o controle de sua narrativa e escrever a sua própria história? Veja, hoje em dia, se você tem que escrever sua própria história, a primeira coisa é que você deve ser educado na língua atual, na cultura atual, na literatura atual. É muito, muito importante. Ao mesmo tempo, como eu disse, suas raízes devem ser fortes. Para escrever sobre elas, caso contrário, você mesmo poderá se perder. Esse é um problema em todas as culturas. Eu estou dizendo que não é apenas aqui na América do Norte. Em todas as culturas em que as pessoas tentam se tornar modernas, elas perdem as suas próprias raízes. Portanto, é muito importante manter esse equilíbrio. É por isso que, de qualquer maneira, geralmente as escolas duram apenas oito meses. Eu acho que todas as reservas indígenas americanas deveriam chegar a algum tipo de sistema educacional próprio em que, pelo menos, por dois meses ao ano, todas as crianças, até os 15 anos de idade, frequentassem essas escolas de verão de dois meses, ou seja, o que for. Mesmo sabendo que isso pode ser uma coisa controversa para eu dizer, e não cabe a mim dizer isso, mas eu estou dizendo isso por preocupação, não pela criação de algum tipo de coisa uniforme. Eu sei que cada tribo é distintamente única, e você sabe, as línguas são diferentes, as culturas são diferentes. Mas ainda temos que encontrar algo em comum, porque cultivar e reter 500 maneiras no mundo de hoje será extremamente difícil. De cinco maneiras podemos fazer, pelo menos. Talvez três maneiras. Uma maneira seria fácil, mas talvez não seja aceitável para todos. Mas devemos chegar? A comunidade deveria chegar a algum tipo de coisa em que algumas práticas comuns possam ser unidas, e todas as crianças nativas americanas estejam aprendendo esses aspectos. Talvez alguns aspectos de sua tribo específica, mas o aspecto mais amplo dos povos indígenas deve se tornar comum. Alguém deveria fazer uma estrutura dessa educação. Pelo menos dois meses no ano, eles devem fazer isso, e ter orgulho de usar o seu tipo de roupa, seu tipo de... Sabe, o que for, aquilo que representa a sua cultura. Eu diria que seria fantástico. Se todas essas tribos ou esses líderes se reunissem para uma conferência uma vez ao ano e ver como nós podemos, sabe? Como nós podemos tornar isso uma coisa futurística. Veja, o que aconteceu no passado, ninguém pode consertar o passado, certo? Não podemos consertar o que aconteceu ontem. O que estamos tentando fazer é que o futuro seja bom para a próxima geração de pessoas. Isso é o mais importante. Eu gostaria que nossos líderes pensassem como você, cara. Estamos em uma situação complicada para ser honesto com você, com a liderança inteira desse país. E se nós tivéssemos mais pessoas falando como você pensa, e com o empoderamento das pessoas, assim nós seguiríamos em frente. E eu acho que mais comunidades tribais se sentiriam incluídas e fariam parte da conversa, em vez de ficarem separadas e divididas. E eu acho que mais pessoas precisam ter isso, essa força inicial no amor e liderar com o amor e tentar juntar as pessoas com essa mentalidade de um só mundo. Porque é assim que pensamos. Pensamos na mentalidade de um só mundo. Como nós unimos as pessoas? Como podemos ter certeza que lideramos com o amor e não temos uma força oposta de frequências negativas? Eu só quero ser positivo e levar amor ao mundo. Então eu amei isso, Sadhguru. Eu elogio você por pensar assim. Eu amo essa mentalidade de unicidade. Nós precisamos mais disso. Se você acha que nós podemos contribuir de alguma forma para isso, estaremos muito dispostos. Porque essas pessoas precisam ser libertadas dos medos do passado e elas devem planejar seu futuro. Isso é muito importante.